Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem vindo a mais um episódio de Resident Evil 2 Remake, que continua a nossa aventura com a Claire no lado B da história. Vamos organizar aqui. Vamos colocar algumas coisas de cura aqui. Nossa, tem muita coisa aqui ó. Spray? Não, spray. Acho que dois desse. Mais um. Aqui eu pego... O que é que tá aqui, né? Não, aquele save maroto, né? Já do começo porque... Pra não ter que refazer tudo de novo se eu morrer. É, seria ruim. Não tem mais. Não, não. O jogo é convidado para uma maior de 16 anos. Então, vamos lá. Bom, galera. Estou aqui com a competidora de corrida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora e agora? E hoje o melhor... Isso está acabando com isso. O que diabos é essa coisa? Ele era meu marido. Ela é minha criação! Ele era meu marido. Eu deveria ter matado enquanto eu tinha a chance. Eu não sei porquê, eu só... Eu não consegui fazer. Ele era o seu marido. Honestamente, nós ficamos mais casados com o trabalho do que nós mesmos. Mas sobre a Sherry? Como você poderia deixar ela todo só, enquanto Raccoon City cria para inferno? Eu não consegui deixar minha filha crescer em um mundo com o vírus G-vírus. Mas não é uma espécie de inferno! Ana! Eu tenho isso! Eu não sei. 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 Eu tenho isso. Você deve ter cuidado. Você não sabe o que você está em frente. Eu tenho uma boa ideia. Eu quero ver o que você está em frente. Não se arrumarem até que seja terminado! Confira-me! Isso que eu estou fazendo e agora. Ai, meu Deus. Eu estou fazendo. Caramba, é um bota que eu vou abrir aqui. Ok, vamos lá. Caramba! É, realmente esse... Esse caminho aqui é bom. Target has been neutralized. Ending. Quarantine. Bom... Ah, peguei fogo. Tô pegando fogo. Ah, vou precisar pegar aquela latinha aí pra me curar um pouco. Ah, vamos ver o que tem aqui. Quanto espaço tem? Tô indo no lugar errado ainda. Ah, tem pouco espaço. Então eu só vou pegar as... Granadas, né? Dobermadeiro. Ah, guarde-boa e guarde-boa. Um... Vamos lá. Um... 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 Tem que voltar para a Sherry. Nossa, bastante granadinha que tem ali. Pegar as granadas de confusão aqui. Vamos lá. Vamos carregar aqui. Vou pegar isso aqui. Eficiente contra plantas. Acho que não precisa. Só. Agora curar aqui. Ei. Eu sabia que você ia fazer. Minha mãe precisa de ajuda. Annette? Sherry? Como você está? Ok. Mas você não parece tão bom. Mãe? Ei. Olha a tela. Margarida. Margarida. Oh, meu Deus. Mãe vai ficar tudo bem? Minha mãe vai ficar tudo bem. Margarida. Ela está livre do vírus G. Você ouviu isso? Como assim? Não tem nada como está no... 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 Ela foi atacada por um... Não... Não se preocupe sobre mim. Eu... Take a minha filha... Para a minha filha... Para a minha filha... Eu desculpe, Sherry... Por tudo... A sua vida é o que é importante... Não podemos só deixar ela aqui... Você está certo, não podemos. Eu não posso. Atenção... Unauthoriz... Removal... A level 4... Detecta... O que é? O que é? É... A... 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 Mãe. Mãe. Por favor, fique tranquilo. O que você quer, Sherry? Escute. Ela te amou, ok? Você realmente pode ir. Mãe. O que é que eu faço? Você estava certo sobre esse jacete. Estou tão feliz em ter você. Eu vou falar mais sobre isso depois. Temos que se acelerar agora. Vamos. Próximo. Ok, vamos lá. Sherry, quer ir mais rápido? Eu não quero te empurrar, mas... Temos que ir. Você não vai embora, Sherry. Você não vai escutir. Atenção. Vamos sair daqui. O lado B deveria ser diferente para o outro lado. Atenção. 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 Isso é diferente. Atenção. 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 Seja. Will alguma coisa, Sherry? Tem que ir para você? Feliz por estar tão alegre, para me. Para me ajudar. Eu estou muito é feliz em você conhecida. Eu estou muito feliz em você também, Sherry. Mas salve suas mãos até que eu saiba você fora desse lugar. O que eu preciso mais é esse daqui. Vamos lá, cara. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Ok. Ok. Minutes until detonation. Ok. I got it! Ok. Nice work, Sherry. He made it. Sherry, you're hanging in there? And where behind you? Atta girl! Think we're almost out of here! Where the... Try! Eight minutes until... Detonation. Let's go. Let's go. Let's leave this here. Let's go. Let's go. Let's go. There's a precaution. O que você está fazendo? Eu preciso de você ficar aqui, ok? Ok, eu prometo que eu não vou te levar. Beleza. Cuidado. Sempre. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Você está aqui também? Sim. Mas o lugar está chegando. Olha, você precisa sair. rápido. Eu sei. Eu encontrei um caminho. Eu acho que... Eu vou te levar. Onde você está agora? Clare? Você ainda está lá? Leon? Eu desculpe, você está se esforzando. Não se preocupe sobre mim. Só sai daqui. Leon? Leon? O que está acontecendo? Caramba! É diferente mesmo. Com ela é o William Briggs e com... Com ela é o William Briggs. Com ela é o William Briggs. Clare! É tudo bem. Eu estou aqui. Vamos sair daqui. Eu acho que eu vou passar a sua vez. Eu acho que eu vou passar a sua vez. Eu acho que eu vou passar a sua vez. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.